Atenção para o plantão do Jornal Nacional. As causas do blackout e o apagão no Brasil foram discos voadores no Rio de Janeiro. O governo confirmou várias aparições de OVNIs, com testemunhas em todo o país, que relatam o mesmo padrão após o apagão. O governo confirmou o plantão do Jornal Nacional. Atenção para o Jornal Nacional.